Uh, 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 uh Leva essa canção de amor dançante pra você lembrar de mim Seu coração lembrar de mim Na confusão do dia a dia, no sufoco de uma dúvida Na dor de qualquer coisa É só tocar essa balada, swing na balada Eu quero assas pro amor Eu vou dizendo na sequência, bem clichê Eu preciso de você É força antiga do espírito Viando convivência de amizade apaixonada Sonho, sexo, paixão Vontade gêmea de ficar e não pensar em nada Planejando pra fazer acontecer Ou simplesmente refinando essa amizade Eu vou dizendo na sequência, bem clichê Eu preciso de você Bom dia, bom dia, bom dia Boa tarde, boa noite Boa madrugada pra galera da madrugada, gente Começando o dia aqui 5 e pouquinho, mas 5 e 40 Começando esse vlog 5 e 40 Eu acordei bem mais cedo do que isso Mas eu estou levantando agora Tentei voltar a dormir e não consegui Tô tentando regularizar meu sono ainda Porque às vezes eu acordo cedo Eu tento dormir e eu acabo ficando com sono mais cedo No outro dia E aí eu meio que durmo cedo e acordo cedo Eu tô tentando regularizar meu sono ainda Não tá muito regularizado Mas eu dormi O tempo que eu dormi Eu dormi bem E é isso que importa Então é isso, gente Tô pronta pro dia de hoje A gente vai fazer 29 graus 29 graus Um dia ensolarado Esse final de semana fez frio Foi o final de semana mais frio A mínima foi 10 graus 29 graus Pra essas temperaturas que tem feito agora De 25, 26, 27, 28 Quando faz 10 graus É frio É isso, gente Tudo isso pra falar aqui Bora pra mais um vídeo Quem já tá doido de vontade de ir lá fora brincar A Rose ainda tá acordando, gente Mas tá na hora de meus bebês irem lá fora brincar Rose, Fluffy Gordinho Vem Vem Não vai brincar, não Gente, olha minhas plantinhas como tá aqui Eu vou ver se hoje Como vai fazer um dia bem quente Eu vou ver se hoje eu tiro elas daqui Aqui não pega muito sol Igual lá atrás Então eu devo tirar elas daqui da frente Me deixa que eu tô aqui, ó Gente, com as minhas torradinhas, ó Torradinhas Ovinhos mexidos Meu amino Meu amino de todo dia E, gente, é óbvio Óbvio que eu ia vir tomar café da manhã Meu vizinho, gente Acho que é meu vizinho saindo pra tomar café, ó Meu vizinho saindo pra tomar café Convozinho, inclusive É... Todo dia, gente Todo dia eles fazem isso Todo dia eu vejo eles passarem aqui na frente de casa Por aí Tô quase falando É, me der carona aqui Academia, gente Academia do lado do negócio lá Que eles tomam café Mas, gente, eu tô tomando café aqui fora Tá fazendo 14 graus Vocês acreditam? Eu falei que foi mais friozinho esse final de semana Aí hoje amanheceu mais friozinho 14 graus Mas vai esquentar muito, gente É só porque É assim mesmo Acordou mais friozinho A gente tá fazendo um dia assim Tão lindo Olha esses ovinhos mexidos com queijo Essas torradinhas Meu amino de todo dia Fluffy e rose, gente Olha como tá a situação Eu vou ver... Ai, meu Deus Eu dei um zoom, não sei querer Fluffy e tu... Fluffy e tu quieta Eu vou ver esses dias, gente Porque o que que tá causando, sabe? Eu tava vendo Vocês vão conseguir ver E, ó Eu... Eu vi um pica... Gente, é sério O povo tava falando Laura, será que não é pica-pau? Eu, de fato, vi um passarinho Igual o pica-pau esses dias aqui E vocês tão vendo que tem esse buraquinho aqui Tem o buraquinho aqui também, ó Aqui Tem um buraquinho aqui, ó Esse daqui que tá caindo O buraquinho tá bem aqui Não, tá ali Não sei se vocês vão conseguir ver Então eu tenho que ver, gente Esses dias Porque tá cheio de buraquinho aqui já Mas é isso Primeiramente Tomar café Gente, eu sentei aqui Sério, coisa de 3 segundos Só pra ligar o Spotify Botar pra ouvir música Enquanto eu tô Só enquanto eu vou me arrumar pra academia E Rosie já tá aqui Me olhando, me julgando Pra eu botar ela no sofá Rosie O que que tu quer? Quer subir no sofá? E essa orelhinha, gente Que ela faz, que ela levanta Eu não aguento É muito fofa Vocês piscarem Eu já estou com o meu Tênis fitness Calça fitness Blusa fitness Partiu É isso, gente Eu Gente, tá muito cedo Eu não sei se eu tô raciocinando ainda direito Acordei muito cedo Mas ó Tô Vou levar É barrinha Porque talvez Talvez Eu faça uns rolês depois da academia Eu não tô afim de fazer meu pós-treino E gente, olha que Olha esse dia Entrando pela janela Diz se eu aguento, gente Com um dia desse Eu simplesmente Já sei que vai ser um dia bom Quando vai ser quente E vai ter sol Então é isso A gente partiu Treinar Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas estão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Em coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco Ou quase nada O que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Na Amor Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como o dia que roubaram o seu carro Deixou Esse dia que tá fazendo Vocês viram Coisa mais linda E já tá Bastante Quentinho Assim, né Porque acordou Acordou 14 E eu não sei quanto tá fazendo Mas já tá bem mais quentinho E gente É a primeira vez Que eu uso o carro Depois que eu limpei ele todinho, né E tá Gente, tá tão limpo Tão organizado Tão Tipo, não tem Um carro, não tem nada Que é como o carro deve ser Brincadeira Mas eu gosto de Sabe aquela bolsinha de academia Que eu tenho Eu gosto de fazer um kit De sobrevivência, sabe De deixar Eu gosto de ter Uma roupa extra Tanto de academia Quanto uma roupa Extra mesmo Uma calça, uma blusa É Eu gosto de ter no carro, sabe Porque a gente nunca sabe O que pode acontecer Então eu gosto de ter roupas extras No carro Eu vou fazer essa malinha E é isso Mas eu quero Gente, o carro Vocês não tem noção Do quanto eu esperei Por esse momento, gente Que eu tava andando Eu passei Meses e meses Tipo Pra eu achar alguma coisa Às vezes eu perdi alguma coisa Quando eu vi Eu achava 3, 4 dias Dentro do carro Então tava uma zona Meu carro E agora tá tudo limpinho Um dia seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva aonde você for Gente do céu Gente do céu Que dia mais gostoso Que já tá fazendo Acho que já tá fazendo uns 20 graus Tá um pouquinho friozinho ainda Tá ventando Mas já tá fazendo um dia tão gostoso É isso Meteu um trem Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fiquei querendo sentir o seu cheiro E daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tom Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Deixa que o sujeito não pode aguentar Ai, esse aperto aumenta o meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Ai, ai Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Ai, ai Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Ai, ai Falar do meu amor pra ela Vocês piscaram e eu estou saindo da academia Consegui mostrar alguns exercícios que eu fiz Nem sei quantos Mas eu dei menino foi muito top Eu estava empolgada E ontem eu não malhei Então eu estava com toda a energia do mundo Pra treinar Treininho do dia já foi Gente, que dia lindo que eu estou fazendo aqui Tirando que essa caminhonete simplesmente parou Aqui no meio da rua Pra consertar o barco Mas é bom que eu mostro essa parte pra vocês E mostro esse terreno aqui, gente Que eu amo Essa casa tem Eu já mostrei pra vocês dessa casa Que sempre só tem carro vermelho aqui E eles tem Gente, olha que propriedade mais linda É essa deles Eu amo Essa propriedade Eles tem esse negocinho aqui, olha Sempre quis mostrar pra vocês Assim, essa propriedade Ela só não é mais perfeita Porque ela é naquela pista Que é bem movimentada Então assim Sempre tem carro Passando Mas assim A propriedade em si É muito lindinha É muito perfeitinha Tem esse riozinho que corre por trás Só que ela O local da casa Ela é na frente de uma pista Muito movimentada Então É a desvantagem Mas o terreno é a coisa mais linda Gente, quem te viu Quem te vê Olha isso Não escondi, gente Tá tudo limpinho Olha isso Eu fiz um bom trabalho Já tô em casa Só pra constar Eu fiz um excelente trabalho De... Ah, muita gente pergunta Se eu tenho garagem Aquela dali é uma garagem Às vezes eu ponho lá Às vezes não Mas olha como o carro, gente Tá limpinho Ó Tem uma bolsa ali Tem água extra ali E tá tudo limpinho Gente do céu Tem um choco Pera Do nada Esse chocolate Que deve ter caído Da minha bolsa Eu ganhei isso daqui Na semana Naquela semana Que tava tendo do trabalho Sabe E aí A gente ganhou tanta coisa E isso tava na minha bolsa Mas esse coração Agora tá todo acabado Gente, depois do trauma Daquele dia Toda vez agora Olha Eu olho A piscininha dos doguinhos Pra ver se tá tudo certo E inclusive A piscina deles agora É aqui na frente Porque eu acho melhor Pra eles aqui na frente E gente, não Sério Diz se eu aguento Com um dia desses Diz se eu aguento Que dia mais lindo, gente Gente, casa É um negócio assim Sinistro, né Sempre tem mil coisas Pra fazer E eu sou uma pessoa Que eu faço um pouquinho Todos os dias Todo dia eu tento Tá organizando Algum cômodo Algum local Sabe Pra facilitar Minha própria vida Por exemplo Meu quarto tá todo limpo Minha sala tá toda limpa Só que ontem Foi dia das mães E ontem eu tava assim Sabe Não cuidei da minha casa O tempo que eu tive livre Eu fiquei assim Um pouquinho mais reclusa E não cuidei, gente Cheia de louça Pra lavar Tipo Cheia de louça Pra lavar Botei umas pra limpa Porque eu precisava lavar Isso daqui Que ontem Eu juntei Pós treino Que é vitamina de whey Porque eu não tava Afim de cozinhar também E gente Hoje eu tô tendo que usar Morango Morango normal Usei todos os que estavam bons Mas ó Vou ter que jogar fora Quatro Que eles estragaram Porque era pra eu comer Ontem Eu não comi Quando eu amanheci hoje Alguns já tinham estragado E é isso Eu tô fazendo vitamina de whey Com leite E morango natural Gente, ó Trouxe meu Oi, bro Você tá indo brincar? Vocês tão indo brincar? Lindos Eu gosto Gente Eu tô tomando meu poste Aqui fora Eu já falei pra vocês Que eu gosto de fazer isso Por dois motivos Um É que eu Fico um pouquinho aqui fora Tem um tempo Que eu não pego o sol Esses dias Eu não tô tendo tempo Pra ficar pegando o sol Eu tô Como eu falei pra vocês Pra quem acha que Eu saí do meu emprego Eu estou trabalhando menos Eu estou trabalhando Três vezes mais Eu literalmente trabalho Do horário que eu acordo Até o horário que eu vou dormir Então Gente Eu não tô parando Esses dias Então O que acontece? Eu até Esqueci o que eu tava falando Aí sim Eu gosto de comer aqui Por dois motivos Um Eu pego um pouquinho de sol Porque tem uns dias Que eu não pego o sol E hoje tá quente Quente, quente E o segundo motivo Quando eu venho aqui fora Os doguinhos vêm aqui fora Principalmente O Fluff Ele adora ficar aqui fora Mas a Rose Ela passa mais tempo fora Se eu estiver fora Se eu não estiver fora Ela volta logo pra casa Então eu gosto de Sempre que eu tô comendo Eu gosto de estar na área Eu gosto de estar aqui fora Gente Temos Baby Rose Desbravando E ela parou ali E ela tá olhando Eu não sei o que ela tá olhando Eu já tentei caçar O que ela tá olhando Eu não sei o que ela tá olhando E a pira boa Lentinha Meu Deus Esse rabinho dela Gente Que parece de tatu Ele me ganha Sério É só muito Meu tatuzinho Meu tatuzinho Tô falando de ti mesmo Gente Eu amo esse momento Bem aqui ó De ver ela subindo a escada Gente Tem coisa mais linda Tem coisa mais linda Do que tu subindo a escada E a Rose Não tem Atinge nível de fofura Máximo Fof Menino Eu tô ainda terminando aqui Uma pós treino Gente E tá meio que barulho Porque o vizinho Tá cortando a grama Dele Eu não estou vendo Eu só estou Ouvindo Na verdade eu vi ele ainda há pouco E é isso Do céu Quase 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 que eu perco Esse é o cara Do lixo E eu ainda não Gente Ainda não levei meu negócio Do lixo Pra lá Só que ele primeiro Ele passa assim E depois ele passa voltando Que é pra pegar o lixo Do meu lado Eu quase esqueço De tirar o lixo Gente Eu tô cheia De lixo Dessa vez Gente Foi por muito pouco Porque eu já ia tomar banho Gente Eu já ia tomar banho Que eu tenho que liberar O vídeo de hoje Eu tenho que editar vídeo Pro canal extra O vídeo de Que sai hoje no meu canal Eu consegui É A gente sempre dá um bug De eu saber se isso daqui De como vira esse negócio Mas você tem que botar A roda virada pra casa Vocês entenderam Aí o vídeo de hoje Que sai no canal Nesse de vlog Eu já tava editado Mas eu tenho que editar O do canal extra E Jesus amado Passa rápido Olha Mas gente Foi por muito pouco Mas Eu consegui Tirar o lixo A tempo E o cara Gente O cara aqui Esse cara aqui Passa aqui Toda vez ele é gatinho Viu Eu tava tentando Mostrar pra vocês Mas Não vai rolar hoje Eu acho que ele pode me ver Ô vida Gente Sumi Sumi Vocês não perceberam E Eu Tive uma Uma solicitação De uma escrita Pra eu botar Pra eu falar pra vocês O horário Ao longo do dia Quando eu estiver vlogando Pra vocês terem uma noção Que ela falou Lorena parece que o teu dia Tem 30 horas Eu quem dera Quem dera Que no dia Tivesse 30 horas Porque É muita coisa pra fazer Em um dia E 24 horas Não tá sendo suficiente Mas eu sumi Porque eu tava Trabalhando Pra quem acha Que eu estou Sem trabalhar Eu continuo trabalhando Mas eu continuo Mas eu estou trabalhando De casa E gente São meio dia E 38 Eu estou saindo Da frente Desse computador Agora Ainda não Almocei Sorte que o almoço Tá basicamente Muito fácil Eu já almocei Eu tava Ocupada Aqui no computador Mas eu terminei Terminei Não terminei Eu basicamente Terminei tudo Que eu tinha que fazer Agora E eu preciso almoçar Eu tenho que fazer Uma pausa pra almoçar Porque Lorena Também precisa comer E é isso gente Comente Enquanto eu tava Enquanto eu tava Trabalhando Os dois estavam Dormindo Eu falo mesmo Vocês estavam Dormindo Vocês não trabalham Vocês só são fofos Vocês só são fofos O dia inteiro E come E dorme Principalmente a Rose Vocês só dormem Fluffy Eu preciso levantar Eu tô com fome Me desça Desça eu levantar Desça Gente E eu Que tava procurando Fluffy E encontro Fluffy aqui Fluffy menino O que que tu tá fazendo aí Eu quase não te vi Gente Era assim que eu tava Procurando ele Eu vi uma bola preta Eu só te vi Pela língua Eu só te vi Por causa da tua língua Fluffy O que que tu tá fazendo aí Me diz Você tá brava Gente Eu nunca Lembro De tirar a carne Pra descongelar Nunca lembro E outra Lembra que eles deram Uma ajeitada No meu freezer Eles vão vir amanhã Trocar uma peça Mas gente Ele não tá Comando gelo Ali atrás Igual tava Então tá um pouco melhor Vamos ver se vai durar Mas é isso Eu peguei Umas carnes Que óbvio que eu não vou Fazer isso tudo Gente Eu vou pegar um pedaço Eu esqueci Simplesmente Esqueci de tirar a carne Pra Pro almoço Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Gente, comidinha de hoje é R.O. Resto de ontem Macarrão com queijo Arroz e feijão Eu esquentei arroz Esquentei o feijão Esquentei o macarrão A única coisa que eu assei Agora, gente Que eu tirei do congelador Mesmo foi a carne E é isso, gente Ah, eu estou comendo Aqui fora, né? Porque, gente Sem condições O dia está maravilhoso Hoje Queria ter tempo Para ir para a piscina Queria, mas não vai rolar Não hoje Né, Rosie? Né, Fluffy? Mamãe ama E é isso, gente Partiu comer Gente, sério Eu não aguento O dia lindo Que está fazendo Será que eu passo 20 minutos Aqui fora? Mas eu vou Caçar coisa Para fazer aqui fora Sim, porque sim O que eu vou fazer, gente? Eu estava comendo Aqui fora E eu lembrei Que quando o vozinho Veio cortar a grama Fluffy Está me seguindo Ai, não aguento Quando o vozinho Veio cortar a grama Eu tive que tirar Essa Cerca Essa cerca daqui Para ele poder Cortar a grama Aqui dentro, sabe? E eu tenho que Botar ela no lugar Porque a Rosie Ela brinca nessa área Quando eu Eu não quero que ela saia Sabe? Porque a Rosie Já falei para vocês A Rosie Eu não uso colar na Rosie Porque ela já é muito idosa E ela de fato Ela não foge Igual quando eu conheci o Fluffy O Fluffy eu conheci Porque ele fugiu, né? Então Eu não confio no Fluffy Então a Rosie Eu confio Porque ela de fato Ela só brinca por aqui E volta O Fluffy Eu não confio nele Então eu tenho que botar Gente, ó Está toda fora do lugar aqui Se bem que nessa parte Está com sombra, né? Não vai adiantar muita coisa Mas Para mais eu vou Ter um tempinho aqui fora Gente, eu não estou acostumada A ver gente aqui, né? E é tipo assim, né? Eu estou de shortinho Topzinho E tem um cara Bem aqui Que ele está Até ver se eu consigo Apoiar meu celular aqui, gente Ele Ele está detetizando Ele está detetizando A casa do vizinho Aí ele viu aqui fora Que eu estou adiantando a cerca Aí ele falou Ah, você não está tendo nenhum problema Ano passado eu detetizei Agora que eu lembrei Só que Eu mesma detetizei E Aí ele falou Ah, você não precisa Você está tendo algum problema E tal Aí ele vai me dar o cartão dele É, você não está tendo nenhum problema Tudo bem É, eu só perguntei Que eu estava Eu vi algumas bães E depois eu vi algumas ruas Sim, sim Isso é tudo Eu vi algumas bães For sure Gente do céu Temos uma descoberta Com relação Ao que está acontecendo No quintal Eu fui ajeitar a cerca Inclusive Nem mostrei para vocês Mas eu botei a cerca no lugar Então é isso Tinha um cara Detetizando A casa do vizinho E ele me olhou e perguntou Você tem alguém Já que detetiza a tua casa? Ah, eu falei Não Mas ano passado Eu mesma detetizei Aí ele falou Você está tendo algum problema? Eu falei Olha Eu percebi Que tem uns buraquinhos Na madeira Daqui de casa O Fluffy está aqui Fluffy, o que tu quer menino? A Rose está aqui Gente Toda Estavam dormindo No sofá O cara falou comigo Passou mais de uma hora Falando comigo Eu já estava assim Sei de toda a vida do cara Gente, sério Ele me falou De toda a vida dele E gente É Uma abelha E quando eu saí Que eu fui olhar Porque eu vi Eu vi o buraco São diversos São buracos certinhos Gente, redondos Em alguns lugares da madeira Eu tenho que ver isso Logo, logo, logo Porque elas vão destruir A minha madeira Da sala Já da área E aí Ele me deu o cartão dele Descobri a causa Que é Abelha É Uma abelha mesmo Sabe as abelhas Que o Fluffy Que o Fluffy Não gosta Você tem razão De não gostar das abelhas Elas estão me dando prejuízo Não é capim, cupim Sei lá É abelha São abelhas Quando tu fica lá fora No tempo suficiente Tu vê elas entrando do buraco Saindo do buraco Fluffy Tu Não brinca Não mata as abelhas não Mas elas não são Não são nossas amigas Você está certo O cachorro sabe, né gente O cachorro sabe De quem a gente deve confiar Ou não E as abelhas não são confiadas Ela está destruindo minha madeira Aí o cara falou, 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 falou E atrasou tudo que eu tinha para fazer Mas eu ainda vou fazer algumas coisas aqui Que eu quero jogar algumas coisas Que estão no quartinho de Da máquina de lavar Fora Fechou E está meio que lutando Sabe Mas para essa parte aqui de trás Está Está assim escuro Eu tenho esse monte de caixa, gente Que eu não joguei nessa remessa de lixo Por motivos de Estava lotado o meu negócio de lixo Então eu vou Eu vou ajeitar essas caixas Para botar no lixo, gente Que tem que fazer aquela bagaça, né De apertar a caixa E eu tenho que limpar a piscina, gente Eu ainda não limpei a piscina Mas eu Eu vou tentar dar uma organizada Nessas coisas aqui Que não é daqui É de lixo Olha, gente A Fluffy está aqui Resolver dar uma ajudada hoje Isso aqui é só caixa Que eu tenho que jogar fora Eu vou tentar jogar sem amassar Confesso Porque elas estão muito duras Para amassar Então eu vou tentar jogar assim mesmo E, gente Eu só tirei as caixas Já deu uma Já deu um aspecto mais limpinho, né E depois Quando eu jogar essas caixas fora Eu vou vir aqui Vou aspirar E esse daqui Esse negócio aqui também Está todo bagunçado Gente, eu ainda não botei isso na piscina Esse daqui é o negócio de Que você põe o cloro E você põe isso daqui Para ficar flutuando, sabe Na piscina Ainda não fiz isso Eu prometo que esses dias Eu vou dar uma ajeitada na piscina Limpar ela Botar cloro Mas eu ainda não fiz isso Inclusive, esse daqui, ó É o teste da piscina Para medir a quantidade de cloro Para ver se está certinho A quantidade de cloro Gente, é todo dia Ai, meu Deus Eu quase caindo aqui Todo dia É tanta coisa para fazer Que, meu Deus Gente, as caixas coube No lixo Porque o lixo passou hoje Então estava vazio E, gente Olha como está esse dia aqui, ó Olha esse dia Para lá Como eu falei para vocês Que aquele quarto Que eu estava Ele é para cá, né Então tem muita árvore Nesse lado Então ele fica mais escuro Mas, de fato Olha como está aqui fora, gente Está fazendo 27 graus agora Olha esse céu Ah, inclusive, ó Lembra que às vezes Eu vou lá no meu vizinho Naquele senhor Que é o melhor amigo do vôzinho Ele mora aqui, gente É muito pertinho Ele mora aqui perto Inclusive Eu não estou vendo o carro dele Ele não está aí E é isso É tudo pertinho Meu vizinho daqui Ele Está vendo? A gente é meio que dividido Pelas árvores Então, basicamente Para eu ver a casa dele Eu tenho que estar Muito aqui na rua, sabe E mesmo assim Eu não consigo ver Eu consigo ver Esse negócio aqui Que é bem típico de americano, gente Que guarda as ferramentas O povo não usa para Carro, de fato Então eu basicamente Não vejo o meu vizinho Daqui, desse lado Eu não tenho vizinho Desse lado, ó, gente É a rua A minha casa É até aquela árvore dali Aí tem a rua E tem uma outra casa do lado Do outro lado da rua Então eu não tenho vizinho de lado E meu terreno Como eu falei no vídeo para vocês Ele é maior assim, né? Para o lado Ele é dali Da rua Até essas árvores aqui Então ele é bem grande assim, né? Lateral Ah, Rose! Menina! Olha onde é que tu está indo Olha o wish, gente Desandou Tu está vindo atrás de mim, Rose? Tu não te manca, não? Tu acha que tu pode vir atrás de mim? Eu saí de casa tem um minuto Mas é isso, gente Eu vou botar Tira o lixo Põe o lixo Tira o lixo E é isso Todo dia A mesma coisa E a Rose segue se aventurando para ali Gente, lembra que eu falei para vocês Que ano passado Assim que eu me mudei Eu comprei todos esses negócios aqui, ó De... Que é para se livrar de inseto Para se livrar de... Está dizendo que mata a maioria dos insetos e tudo Então... Eu peguei o contato do cara Mas, gente, eu tenho tudo aqui em casa, sabe? Eu não digo o que eu vou fazer hoje Mas eu estou organizando esse quarto aqui Ah, eu estava vendo Se ainda tinha muito Gente, eu esqueci daqui Ainda está até fechado, ó Está tudo fechado, então Amanhã eu devo me livrar daquelas abelhas, gente Porque está destruindo a minha madeira Olha, gente Eu só dei uma leve organizada Aspirei Joguei todas as caixas que não tinha necessidade de estar aqui fora E já deu outra cara, né? Impressionante Não levou tempo nenhum para fazer isso Aqui a sala fica bagunçada com os lençóis por causa da Rose A Rose aleatoriamente puxou o lençol dela Ela está aqui, gente, dormindo Ela que puxou esse lençol para ir Não sei porque ela tem um aqui Mas... Ah, inclusive, meu quarto está todo ajeitadinho A casa está ajeitada, de fato Eu estou conseguindo manter ela bem ajeitada A cozinha aqui, todo dia a gente come, né? Todo dia bagunça E eu ajeitei louça antes do almoço Só que eu gerei louça no almoço, né? Então tem que ajeitar essas louças E terminar de limpar a cozinha Ai, gente Ai, nem só de pensar que aquele quarto está ajeitado Já dá uma paz enorme Aquele quarto estava muito bagunçado Desorganizado, na verdade É a mesma coisa Sim, eu terminei de ajeitar aqui a cozinha, gente Está tudo limpinho, né, Flávia? O que você fez? Você não ajudou, não? Rose também está aqui Não ajudou, não Ela está só deitando Resolvi dar uma ajeitada no sofá Ai, gente Inclusive, pera Já, já Pera Eu ajeitei toda a cozinha, gente Está tudo limpinho Inclusive, eu acabei de passar vassoura Aqui na cozinha Porque estava precisando E, gente Eu tenho que pegar Os... Isso Os travesseirinhos Eu lavei eles hoje Que eu gosto deles bem cheirosinhos Cheirando a limpo E... É isso Tem que botar na sala Ai, gente Essa área aqui Eu vou Ajeitar ela só Amanhã Não vou detetizar essa área hoje Porque eu quero primeiro dar uma varrida Vou tirar isso daqui E lavar Aquele dali que sujou muito Vou botar pra lavar também Tá vendo? Tá bem sujo E, gente Olha como O que a abelha tá fazendo Não é Aquele negócio que vocês falaram É abelha Ela tá cavando aqui Ó Cavou esse buraco inteirinho Tá começando a cavar ali Tá começando a cavar Na verdade Em todas essas Madeiras Então vai dar um trabalho Tratar essas madeiras Eu vou fazer isso amanhã Vai ser um dos projetos de amanhã Porque É muita madeira, gente Pra tratar Tá difícil E do lado O fluffy ali Ah, gente Eu tava botando Essas negócios aqui no lugar Eu falei pra vocês, né? Eu Acabei de subir Eu tava Nesse lado aqui Tentando Entender o mistério Dessa cerca aqui Que ela tava em linha reta Antes E agora Eu tive que Eu fiz essa curvinha aqui Porque ela não tava cabendo Eu não sei Se ela não tava certinha Não sei o que deu Mas Vai ficar assim agora E só pra constar, gente Que ficou Até que ficou bonitinho Sabe? Que ficou bem na parte Que tem uma portinha Isso daqui é uma portinha, sabe? Pra sair da cerca Ah, vai ficar assim Gente, eu amo Esse momento aqui, ó Do fim do dia Que o solzinho Tá entrando Pela janela Olha isso, gente Disse eu aguento Com esse sol Disse eu aguento Com esse fim de tarde Ai, eu fico Muito, muito besta Olha que lindo, gente Gente, vocês piscaram Olha Eu tô Fluffy não tava aqui, gente O Fluffy tá vindo De lá de fora Fluffy, tu não tava aqui Fluffy, tu nem tava aqui Tu nem tava aqui Para Para Tava Tava eu e o Rosie Tu para, gente O Fluffy não pode ouvir Falando no telefone Eu fico impressionada Com esse menino Eu tava dizendo Que tava eu e o Rosie Aqui de costelinha Gente, eu sumi Mas eu tô editando Os vídeos que saem amanhã Né? Bocejando Lindo Mas é isso Eu Vou ficar aqui Ai Ok, Fluffy Tu vai sentar Bem na minha cara Eu vou ficar editando O vídeo aqui Eu tô Ao mesmo tempo que eu tô Editando o vídeo Eu tô deixando rodar Sunset Aquela série Aquela série lá Que eu falei que eu gosto Sunset Milha de ouro E é isso, gente Editar vídeo E depois Provavelmente Como a gente tá Me dando sono já Gente, eu tava com muita vontade De beliscar Alguma coisa E eu fui pegar aquele bolo Taquei ele Nutella Porque eu não fiz cobertura Pra esse bolo Minha cobertura vai ser Nutella E é isso Gente, comer Deu vontade de comer Doce Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Você sério Tramas do sucesso Um mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada Cada um Ai, aquele momento do dia Que eu espero Por esse momento E eu consegui assistir O último episódio Que é, fof, menino Consegui prestar atenção No último episódio Da quarta Acho que é a quarta temporada De Sunset e Milho de Ouro E meio que, sei lá Eles fazem um resumo Do que vai acontecer Na próxima temporada Eu fiquei mega ansiosa Pra assistir mais um episódio Eu só consegui Assistir um Na verdade eu assisti Dois Só que Eu não sei quantos Eu assisti na verdade Porque eu deixei rodando Enquanto eu tava editando Os vídeos de amanhã E eu assisti Eu sei que eu assisti O último episódio E é isso, gente Tô com soninho Eu vou descansar Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar seu like Seu comentário Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Um beijo Tchau Desculpa Estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas estão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana E aí